Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem? A banda está se preparando para já começar o show. Só um pouquinho, porque online é ao vivo, não tem nada gravado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, nessa live musical, através dos canais de YouTube, Facebook, da Cinesp. Um abraço a todos, muito obrigada pelo convite. Estou aqui com o William, o Willi e o Daniel. A vida é boa demais Diga ao menos bye bye O dia já vai começar Na dança o tempo é meu par Acordei de manhã e tomei meu café Um cigarro, um jornal, mais um dia normal Tô no corre, a cidade é que passa por mim E na fé eu vou A vida é boa demais Diga ao medo, ao menos bye bye Na dança o tempo é meu par E em par sozinho na dor Tudo indo Nos conformes Esse samba que chega Inspirando em dois Me devolve e traz Um Brasil em paz E a cidade é que passa por mim E na fé eu vou Então quando a noite cair Vou procurar Meu amor devagar Que diga ao medo bye bye Bem vou descansar Os pés doem demais A dança do tempo eu tento não E o dia vai de novo clarear A dança do tempo Tempo de samba Tempo de samba A dança do tempo Tempo de samba Grande música Fiz com o grande Parceiro Tecladista Herbert Medeiros Letra do Jorge Ailton Querido irmão Vamos lá Te cuida meu bem Esse seu jeito de hipnotizar Não vai adiantar Comigo não E quando eu quero Eu só sei somar Eu não sei dividir Sua atenção Se você olha para outro lugar Eu fico verde Fico cabreira E faço tudo só pra te agregar Porque eu só sei gostar Pra ver me inteira Conversa mole tanto Blá, 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 blá Sem essa de explicar Pra que saber Gatos caldados Sabe no olhar Se o tempo vai mudar Se vai chover Pise massinha no meu coração Pra não machucar A minha grama Dou cobertura pra você ficar E quando precisar E quando precisar Você me chamar Vou avisar Te cuida meu bem Se vai se lar Te cuida meu bem Pra que fugir Sair por aí Se o que você quiser Comigo você tem Vou avisar Vou avisar Te cuida meu bem Se vai se lar Te cuida meu bem Pra que fugir Sair por aí Se o que você quiser Comigo você tem E aí E aí E aí Novo final, né? Espero que vocês estejam gostando e gostaria de mandar um abraço a todos do sindicato. Agradecer a produção também do Júnior e Júlio, a dupla, né? A Fly Produções e também o Júlio César, que está marcadinho lá no meu Instagram. A Willi e o Daniel, meu querido parceiro, fez comigo a produção do EP do João, que é um tributo ao João Gilberto, que está nas plataformas digitais. Vocês podem ouvir. Entre outros álbuns também, que estão em todas as plataformas digitais também. Spotify, Deezer, enfim. O que mais? O Instagram, o meu Instagram, é o patriciamarquesoficial. O Facebook eu tenho, mas eu não uso. Então, não adianta eu falar. Vocês vão achar, mas eu nunca vejo. Então, vamos lá. E agora? O que nós vamos fazer? Pode ser. Vamos dar uma esquentadinha agora. Quando eu te vi fechei os olhos, Tive a certeza que você Ia ser aquele que um dia Ia me fazer muito feliz Tudo que eu queria nessa hora Era que você me desse a mão Me beijasse bem devagarinho Nada nessa vida é por acaso Nada nessa vida é por querer Tudo nessa vida tem seu preço E se você quiser Tem que pagar pra ver Onde você quiser Eu vou Onde você quiser Eu vou ficar Onde você quiser Eu vou Onde você quiser Eu vou ficar Onde você quiser Onde você quiser Tem que pagar Tem que pagar pra ver Onde você quiser Eu vou Onde você quiser Eu vou ficar Onde você quiser Eu vou Onde você quiser Eu vou ficar Onde você quiser Onde você quiser Onde você quiser Eu vou ficar Onde você quiser Uma cerveja Vamos fazer Vamos fazer Um Vinícius E toquinho Onde você acha Põe uma mesa Uma cerveja Um whisky Ah, era demais As baladas As baladinhas As baladinhas que o pessoal Onde você quiser Eu vou ficar Onde você quiser Onde você quiser Que não Que não quis você Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar 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 Mas tenho medo Os seus olhos são espelhos d'água Que brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tenho medo Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de ter você No cantinho do seu olhar Mas tenho medo Que vontade de ter você Medo Grande Dalton É, pra ele D'alto, né? D'alto Que é o compositor E o Dalton Mello Que é o personagem Quando toca essa música Na Malhação É de sucesso Vamos, vamos Todas são sucessos Tenho cinco shows diferentes Gente, se vocês quiserem Ó, vou dar o número aqui Manda mensagem lá no meu Instagram No inbox Que a gente tá fechando Que a gente tá fechando Essas lives aqui Pra vocês Bem especiais Inclusive a gente pode Cantar outras músicas também Tá? Fica a dica Essa eu vou dedicar Ao meu grande amor Dona desta casa Quando olho nos seus olhos Não vejo a luz do amor Só sombras no passado Só um fogo que se apagou A vida é assim Nosso espelho se quebrou É hora de se guardar O segredo do coração Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor Quando chove Fica mais triste Esperar Por alguém que não vai chegar Quando ouço o teu silêncio Escuto o meu coração Bater Apressado e urgente Te querendo sem querer Cansado de sofrer Mas agora já é hora Dessa chuva ir embora Se chove lá fora Se chove lá fora Queima aqui dentro Amor Amor Quando chove Fica mais triste Fica mais triste Ah Ah Deixa eu ler os comentários Ai que bom gente Estou lendo aqui os comentários Muito obrigada Tatiana Regina Margarete Enzo Poxa Poxa Muito obrigada Fernanda Gonçalves Muito obrigada Viu gente Estou adorando vocês aqui E vamos Quem sabe Fazer mais lives Para a gente se encontrar Mais vezes Tá bom Ó Chegou Chegou a dona do meu coração Aqui Vou ter que Vou ter que ir embora Estou brincando Mas falta uma Tem uma que a gente vai fechar aqui Com chave de ouro Uma música que todo mundo gosta De Ah Eu queria agradecer também Em especial Dona Norma É Um grande beijo para você Muito obrigada A todos a presença de vocês Eu amei estar aqui Tá bom Então vamos lá Vai Isso que de amor É Se uma estrela cadente O céu cruzar Que uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro o céu Te estimulham o amor Eu e você Eu e você As batidas no nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Por que você não vem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Estrela cadente O céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Por que você não vem Sonho de amor 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 Muito obrigada a todos vocês Um grande beijo Christian, diretor de imprensa Ah, essa música eu dedico a você Tá bom? Muito obrigada, viu? Um beijo pra você, Christian E um beijo pra todas as pessoas que estiveram conectadas aqui com a gente Mais uma vez, obrigada A Sinesp A Fly Produções Ao Júlio César Não sei, tem mais? Ah, então tá bom Então a gente fica aqui Vamos abrir as cervejas ali, gente Aquela latinha ali, ó Já vão ficar aqui a tarde inteira Pronto Obrigada, amor Olha só, que moleza A gente canta Se tiver que tomar uma cerveja Faz uma rodinha de violão Não é? Ele que queria tomar Mas tá de máscara Não pode, hein? Olha o Covid aí, gente Ó, não tô fazendo propaganda de ninguém aqui Porque a gente Não ganha pra isso, tá? Porque aí é outro contrato Vamos fazer a surpresa Pronto Tá Vamos fechar aqui no alvo de lá Hum Isso, boa Quantas a gente pode fazer? Ai, que delícia Adoro assim Ó, meu Deus Vizinho? É, acho que é a Renata Vamos lá Então, manda bala É Ai, essa é tão bonitinha, gente Vocês vão amar Por detrás do arco-íris Além do horizonte Quero te levar comigo Quando amanhecer Onde um sonho colorido Mora atrás no monte Quero te levar comigo Quando amanhecer Vou te mostrar Que é de chocolate De chocolate O amor é feito De chocolate Choc, choc, chocolate Bate, bate o meu coração Vou te mostrar Que é de chocolate De chocolate O amor é feito De chocolate Choc, choc, chocolate Bate o meu coração Choc, 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 choc Chocolate Choc, 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 choc sorvete, quero te levar comigo quando amanhecer, brigadeiro rocambole, doce de leite, é só você tomar cuidado pra não derreter, vou te mostrar que é de chocolate, de chocolate o amor é feito, de chocolate, choc, choc, chocolate bate o meu coração vou te mostrar que é de chocolate, de chocolate o amor é feito, de chocolate, choc, choc, chocolate bate o meu coração choc, 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 ch É de chocolate É de chocolate Arranjo lindo que o Willi fez pra essa versão de É de Chocolate, música de Michael Sullivan e Paulo Massagas, que eu cantei quando tinha nove anos, né? Depois é que veio o Trem da Alegria, essa era a minha dupla com o Luciano, né? No Clube da Criança, quem lembra? Porque era pequena, assim, igual a gente aqui. Já tem outras. Já tem outras, breve, em breve, futuras lives, futuros shows, futuros álbuns, tudo em futuros. O que mais que a gente pode fazer aqui? Agora não mandou o João, né? Vamos lá? Agora eu vou fazer, vou gravar, vou cantar uma música, que eu preciso colocar o outro. Celular Vou precisar do celular Para ler a letra Porque eu sou terceira idade Eu preciso da letra Brasil Brasil com S da letra Se você puder abrir pra mim no Google Eu ficarei feliz Vou procurar a letra Brasil com S da letra Porque eu sou da terceira idade E eu preciso ler a letra E eu preciso ler a letra Brasil E eu preciso ler a letra Brasil Quando Cabral Quando Cabral descobriu o Brasil no caminho das Índias Falou ao perubas Falou ao perubas para a caminha escrever para o rei Que terra linda Que terra linda se não há Com tico-ticos no fubá Quem te conhece não esquece Meu Brasil é com S O caçador de esmeralda O caçador de esmeraldas O caçador de esmeraldas Achou uma mina de ouro Caramuru deu xabuí Casou com a filha do pajé Terra de sangue, amor e sol Não falo inglês nem espanhol Quem te conhece não esquece Meu Brasil é com S E pra quem gosta de boa comida Aqui é um prato cheio Até Dom Pedro abusou do tempero E não se segurou Oh natureza generosa Está com tudo e não está prosa Quem te conhece não esquece Meu Brasil é com S Na minha terra onde tudo na vida Há um jeitinho Ainda hoje invasores namoram A tua beleza Que confusão veja você No mapa onde está com Z Quem te conhece não esquece Meu Brasil é com S Quando Cabral descobriu o Brasil Caminhão das Índias Falou ao peruvas para caminha Escrever para o rei Que terra linda assim não há Com tico-ticos no fubá Quem te conhece não esquece Meu Brasil é com S E na minha terra Achou uma mina de ouro Aramuru deu xabuí Casou com a filha do pajé Terra de encanto, amor e sol Não falo inglês nem espanhol Quem te conhece não esquece Meu Brasil é com S Ai que música linda Feita pela Rita Lee, Roberto de Carvalho Especialmente para o João Gilberto Ídolo de todos nós Grande gêmeo Ah, tá Rita Nossa, Rita de Garanhons Gente, a live A cidade da minha avó Garanhons Minha avó paterna Você lembra do destino? Não, né? Eu vou cantar a capela então Vou cantar a capela, deixa eu ver Sempre viajo Numa canção Sempre viajo Numa canção Numa emoção Nem sei qual o meu destino Pede passagem Meu coração Sem direção E assim vou no trem da ilusão Quem já não quer mais os trilhos Porque quer voar E sabe que pra se achar É preciso sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será viajar Nas palavras de amor que eu cantar? Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que te perder? Um beijo pra você, querida Um beijo pra Garanhons Adoro essa cidade Tá no meu sangue, ó Gente, boa demais Ah, obrigada, Andréia Um beijo pra você também, viu? Eu tô aqui cantando essas músicas originais aqui Tudo lá no coqueiro Quando eu era mais nova, né? Ainda bem que eu alcanço A gente vai treinando todos os dias É isso aí Então, um beijo pra vocês E muito obrigado a todos Pela companhia essa tarde Muito obrigado aqui O Willi e o Daniel Grande músico Tem projetos também, né, Willi? De... De... De projetos Fazer muitos shows pra Patrícia Pro Brasil É, compositor Arranjador Maravilhoso Muito obrigado a todos Um grande beijo Boa tarde Ó Um beijo pra Dona Norma Obrigada, viu, querida? Um beijo, Patrícia Tchau, tchau, gente Tchau Nossa Que maravilha, né? Espero que todas E todos tenham gostado Desses momentos que passamos juntos, né? Relembrando pra vocês Que as fotos Devem ser mandadas até amanhã Pelo telefone do WhatsApp do Sinesp 3116-8255